Na hora de você ali reunir, né, quem mora na mesma casa, a gente tem desde o tradicional arroz com passas, pra tirar gosto, aquele queijinho, né, um mix de queijinho, presunto, as azeitonas, um antepasto de berinjela e o prato principal é um rocambole de frango, ele vem aí com legumes, com queijo, pra arrematar na sobremesa, olha, essa ideia aqui vai fazer sucesso com as crianças, é a palha italiana, viu? Quem vai ensinar pra gente a preparar tanto o rocambole de frango como a palha italiana é o chefe Pedro Ernesto. Chefe, eu que não tenho muita experiência na cozinha, vou aprender, vou conseguir fazer bacana em casa? Sim, sim, vai, é muito simples de fazer, é só reunir os ingredientes na panela e depois deixar engrossar e colocar a bolacha pra finalizar aí na geladeira. É pra há de 30 minutos que você consegue fazer uma sobremesa. Então aqui na panela eu vou ligar o fogo, vou adicionar a manteiga, o leite condensado. Você tá usando qual quantidade aí, chefe? Aqui é duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, eu vou colocar, uma colher bem generosa de manteiga. A manteiga de leite mesmo? Isso, sem sal. Aqui é o creme de leite agora. E uma xícara de cacau em pó. O cacau em pó, eu aconselho a colocar acima de 70%. Bem concentrado. Pra dar uma quebrada no doce. Se você não encontrar, você pode utilizar o cacau 50% também. Só não pode utilizar achocolatado. Sim. A achocolatado eu não aconselho. E eu vou acrescentar as outras coisas. Eu gosto de colocar castanhas, que chama xerém. Aqui tem caju e amendoim. Você pode misturar os dois. É bem em conta, mais econômico, pra achar em contato no mercado. Aqui eu coloquei uma xícara, mas pra colocar à vontade. Sim. E eu vou colocar uva passa também, que tá no Natal, né? A gente pode colocar. Quem não gostar, não precisa colocar. Pode deixar sem também, não tem problema. É uma opção. É uma opção. Por conta das castanhas. Eu vou mexer. Eu vou colocar aqui agora a bolacha. Eu vou tritureir ela, quebrei. Não precisou ficar tão fininha, né? Pode deixar os pedacinhos maiores. O pedacinho maior, pra poder, quando você for montar ela, moldar, ela vai dar aquela quebradice, entendeu? E agora aqui eu vou incorporar tudo. Agora finalizando aí, Pedro, você já vai colocar na forma. Isso. Aí uma dica, eu vou dar aqui um truque. A gente coloca uma forma com o saquinho mesmo de supermercado, daqueles embalados esterilizados. A gente abre ele, coloca na forma, pra não sujar a forma e fica mais fácil desenformar na hora depois, que eu vou levar pro forno. Aí eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Ele tá bem, mas é pastozinho, cremoso. Olha só que lindo, hein? E eu vou colocar na forma e abrir uniformemente. Agora o Pedro Ernesto vai ensinar a gente a fazer o rocambole de frango. Essa quantidade aqui vai servir bem quatro pessoas, viu? E você tava falando, Pedro, que no lugar do frango, a gente também pode usar outras substituições ou tipo de carne. O que a gente pode usar, por exemplo? A gente pode colocar aqui carne vermelha, que seria carne moída, pode colocar também. Pode colocar bacalhau, você escolhe para fazer mudança, bacalhau desfiado, cru mesmo. Peixe também, o ketchup de peixe consegue fazer. Aí você tá usando qual o corte do frango? Aqui eu tô usando o peito do frango. Aí é uma dica que eu quero dar pra vocês em casa. Às vezes você fala, ah, como é que eu vou poder moer um frango, fica mais caro. Às vezes eu como no supermercado frango mais barato. O que você faz? Pega o peito de frango, você com sua faca mesmo, você corta miudinho, que vai dar o mesmo efeito. Ah, eu tenho um mix em casa, processador, bate no processador também o frango cru. Pode fazer. Você fez como aí? Esse que bate no processador. Ficou já bem aquela pastinha da carne, né? Bate no processador junto com a cebola, que já agilizou o processo, entendeu? Aí agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar os ingredientes secos, que eu tenho sal, tempero baiano, pápica defumada, se não tiver pode ser colorau, alho e uma pasta de alho também pra colocar aqui dentro. Vou misturar tudo dentro do bolzinho. E os legumes cortados. Esses legumes aqui, a gente chama, Bruno Asa, o número do corte, é um corte de cubinho pequenininho. Aqui eu tenho vagem, cenoura e chuchu, mas pode ser a escura da sua casa, pode ser abóbora, pode ser o que você mais gosta, entendeu? Eles estão crus, precisa cozinhar? Não precisa, porque vai pro forno e vai cozinhar no forno e vai dar a textura no rocambole mais firminho um pouquinho. Aí eu vou misturar tudo aqui agora. Aí o segredo é mexer bem e a gente enrolar no papel filme. Pedro, no creme de queijos, você vai estar usando que tipo de queijo? Eu tô usando parmesão e creme cheese, mas pra ficar escolha em casa. Pode ser queijo com mussarela, pra dar o ponto, pode ser emmental, pode ser brilho, o que você achar, prato, prato fica muito gostoso e mais em conta, pode misturar o prato com mussarela, fica muito bom. Aqui tem um molho de queijo. A consistência ficou bem bacana, né, Pedro? Ficou. E foi rápido, né? Bem rapidinho. Realmente é bem prático. Você pode deixar tudo pronto aqui, até o frango, pode deixar congelado, pra só aquecer ele no dia. Você tá servindo aí com uma unanimidade nacional, que é a farofa, né? Sobretudo no final de ano. Incrementou com umas frutas, ficou bem bonito. Farofa, todo mundo tem a sua receitinha particular em casa, né? Isso, com a fruta, tem que deixar o prato colorido, né? Isso é importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí